E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e hoje vamos fazer o teste do emulador Dolphin de Gamecube aqui no canal. Hoje vamos tentar né, vamos ver se é possível jogar Luigi's Mansion, a mansão do Luigi. Esse aqui que é tão bem conhecido como Mario Verge, aqui uma aventura solo, eventuais bugs travadas e tudo mais, vamos ver o que a gente consegue fazer. Your Mansion, enquanto o Mario tem um castelo, Luigi tem uma mansão, ela caça fantasmas, pelo que dá para entender. Eu nunca, nunca joguei, eu já vi alguma gameplay desse Luigi's Mansion, mas não, não gravou, não fica na mente, a mansão do Luigi. Primeira jogatina de Gamecube aqui do canal, vamos nos adequando aqui aos comandos e tudo mais, tudo ele é diferentão. Alô? Até aí tá bacana, vamos ver. Luigi tá com medo, tá averiguando aqui a mansão, tá só de olho. Beleza, aqui é tipo um hall de entrada, a porta tá se manifestando. Mario! Hahaha, sério? Mario! 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 Ele chama o Mario rapaz. Ah, se eu segurar aqui eu desligo a lanterna, será que tem algum truque? Vamos ver se o botão aqui não cai nada. Tô tentando descobrir se é o que que faz alguma coisa aqui. Beleza, até agora nada acontece. Ah, no botãozinho aqui. Nossa, o Luigi, coitado, ele vai passar o jogo todo com medo. Aparece o Luigi na mansão do Resident Evil. Mario! Ó, temos uma tentativa de abrir porta. Não fluiu. Mario! Hahaha, ele tá procurando Mario, será? Tá, portinhas fechadas, tem a animaçãozinha. Ah, é muito bizarro. Olha! Aqui a gente vai tentando fazer alguma coisa, mas ele não quebra o vaso, não faz nada. Será que se a gente andar com a lanterna desligada ele faz alguma coisa? Vamos ver se eu sou obrigado... Acho que eu sou obrigado a olhar essa... Opa, tem uma chave voando. É uma chave aquilo ali? Tá, agora sim, tem uma chave flutuando. Beleza, caiu, caiu. Vamos ver pra onde é que ela vai, qual porta que ela deve abrir. Então, o espíritozinho de fogo atravessou a porta grande. Então, teoricamente, vamos fazer o mesmo caminho. Será que essa chave é mestra? Ela abre mais portas? Vamos ver. Hahaha, agora ficou... Ficou faceiro, Luigi. Essa aqui nada, né? Eita, ainda perco vida, tá bom, tá bom. Pra cá não tem nada. Tá, vamos lá. Vamos ver até onde o Luigi conseguiu. Nossa, só... O visual do Luigi é meio bizarrinho, né? Vamos combinar. Ó, agora brotou o buraco da chave. Ah, interessante. O Luigi... Nossa, o Luigi... Tomou um sustinho do fantasma, rapaz. Olha ali, rapaz. O que é isso? Parece um cientistinho. Um velho cientista. O cara passei, acho que tipo uma arminha dos caçam fantasmas. É um aspirador de porra. Tá, o fantasma meio que derrotou o veinho, o cientistinho. O Luigi ali tá todo apavorado. Ouch! Tá, ele tá falando ali... Pelo que dá pra entender da historinha, esse é o professor Gage. Ele vai dar o equipamento pro Luigi. Pra ele poder caçar os fantasmas na casa. Ele vê vários fantasmas durante o dia. Parece que ele tá falando meio japonês com a legenda em inglês. Então piora tudo pro meu lado. Olha ali, chegou um tribo fantasma agora. Oh, these look ugly. Follow me. Tá, beleza. Vamos seguir o professorzinho. Tá, acho que aqui tá dizendo que é o destino do Luigi. Professor Gage trabalharem juntos pra derrotar os fantasmas da mansão. Não foi isso que eles falaram, mas é disso que vai se tratar a moral do jogo. Vem, tá ali explicando, explicando. Não precisa de uma explicação tão grande, né? Ele tá procurando o Mario. Tá que nem o Sonic 4. Que o Sonic procura o Mario ao longo do jogo. Tá, vamos ver. Aqui tem coisas pra examinar. Checa o mapa. Inventagens. Essa a gente vai descobrindo jogando. Até porque eu... Até porque eu não tô com controle nem de Game Boy. Lei de GameCube nem de nada. Vamos ver. Ah, meio que trava a mira. Será que está falando alguma coisa mesmo? Ou é só Tchik Tchik Yaka Yaka? Ah, engatei! Ah, eles tem uma vidinha, tem que ficar perseguindo, beleza. Vou colocar o Kokoroca aqui, Kakaraki. Nossa, as minhas vão fugindo, não posso deixar ele fugir, vai, vai, vai! Eu não entendi muito bem se eu tenho que bater, parece que eu tenho que fazer um movimentinho. Ah, primeiro eu tenho que ver com a lanterninha para ver as vidinhas, tá? Pou, pou! Beleza, terminei meu go to galerias, como é que é? Não tô interessado na galeria. Vamos para mansão, beleza. Agora eu vou partir para mansão, o professorzinho velho vai vazar e eu vou com meu equipamento anti-fantasma aspirador procurar o Mario. Acredito que não será tão fácil. O Luigi já entra com medo. E o que? E a casa ali? O que é o Stud? Eu não vou, Mario, boa! O cara tá dentro lá da porta, não tá nem perdido na casa, já tá chorando só porque ele perdeu o Mario. Tá, tá, vou achar o Mario, vou achar o Mario. Let it me! Oh yeah! Tá, tá, agora vaza. Ficou feliz? Tá. Agora vai parar de chorar pelo menos. Vamos salvar? Vamos salvar. Mimisavet, beleza. O Toad então vai ser para salvar. Já tô com a chavezinha, será que é aquela... Tem a guarda daquele Game Boy Horror. Ó, tem moeda, tem uma moedinha de ouro, uma barrinha de ouro e um esqueminha. Opa! Ah, tem. Não cai? Eu achei que ainda cair ia fazer alguma coisa. Vamos ver se essa... Esse aqui não cai, né? Só sai poeirinha. Aqui a chave... Tá. Tá, essa aqui não tem a chave, é só nessa aqui ainda. Então, bora. Ainda tem que aprender a me movimentar com esse trem aqui. Olha! Olha! Olha, olha! Aqui tem uma porta aqui, uma caça. Tá, essa porta também não é abrível. Será que não vai brotar uma chavezinha por aqui? Vamos ver se tem mais alguma coisa... Alguma coisa mexível pra cá. Olha! Esquadrinho na parede que não sai nada. Ah, será que o... O esqueminha aqui, o candelabro aqui, alguma coisa... Ah, ali, barrinha de ouro. Embaixo da mesa não. Olha, tá... Ih! Ah, puxei ali rapaz. Puxei e tratou ali. Tá, aqui no esquadrinho também não. Tá aí essa mesinha aqui, cara. Ah! Muitos dinheiros. Deixa eu ver se... É bom que esse inspirador, pelo menos, aparentemente, ele não tem limite, né? Os quadrinhos... Ah, rapaz. Eu vi um foguinho ali, o último. Ah, os quadrinhos agora vão se manifestar, beleza. Uhu! Ah, muitos fantasmas. Bem estilinho, caça fantasmas mesmo, do joguinho do Luigi do Gamecube. Luigi's Mansion. Tá bom. Cai dentro. Se você quiser me guspir uma chavezinha pra passar em algum lugar, você vai vir tretar. Você tá com medo do escuro, little man? Cai dentro. Cai dentro, cai dentro. Cai dentro. Cai dentro. Cai, moleque. Eita. Ah, rapaz, já foram dois, será que é um pacote a quadro, deve ser cinco então. Ah, tinha até, tinha até. Olha ali brotou até um, será que que raio aqui é um bauzinho? Mario, olha, boa, chavezinha teoricamente é dessa porta aqui, vamos ver se não abrir nessa porta, beleza, então já, Mario, deixou, agora vai mais um cômodo liberado, eita não é voltável, eita vazou? Ah, cara, tava, 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 vem, 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 vem. Ah, pesquei, pesquei. Já parece normal para o líder. Ih, esse aqui é grande, tem 20 de vida. Ah, esse aqui não é tão fácil não. Com certeza ele vai vir por trás, que dá um susto. Olha, esse aqui desaparece muito rápido. Olha, olha, olha o moleque. Boa Luigi. Já engatei o outro. Boa, já engatei os dois, daqui a pouco vem, daqui a pouco brota a charge. Eita, são dois. Eita. Ah, tá tomando sustos. Ah, peguei, peguei o de vida mexeu. Boa. Ah, droga, virei. Ah, quando é dois ao mesmo tempo fica mais complicado. Ah, tava tomando dano por causa da porta ali também. Agora acho que brota, não sei se ele habilita sair sozinho. Ah, a portinha tava aberta. Eita. Ah, já era batida, já era batida. Será que tem limite de fantasmas? Eita. Olha. Cara, esse fantasma tá jogando, tá droppando... Olha. Vem, 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 vem. Ah, moleque. Peguei mais um. Não sei se tem um armazenamento máximo de fantasma. Ou se literalmente eu tô derrotando eles. Ah, não sei se tem um armazenamento máximo de fantasma. Eita, ele escorregou. Ah, tô perdendo as minhas mãos. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Aí, já. É bom que eles vêm entretar comigo com pouca vida mesmo. Olha. Nada aqui. Aqui com certeza tem mais alguma coisa. Ah, viu? Eita. Vem, 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 vem. Já era. Mas um fantasma rapaz. Quando eu clarei a situação. Enclarei a sala e a situação. Opa, tem uma chave lá em cima. Ah, olha aí, rapaz. Tem que ficar atento aí dentro do bagulho. Da onde será essa chave? Ah, do lado da primeira porta lá. Será que eu consigo dar a volta por aqui? Eu vou ter que voltar tudo. Olha o Toad, rapaz. O Toad chegou mais longe do que oma. Como é que ele passou por aqui? Será que é pra salvar o jogo? Só. Pra clarear a situação. Que gozada. Tem alguma coisa aqui. Embaixo desses vasinhos, né? Beleza. Vamos pro lugar certo agora. Não sei se os fantasmas vão voltando. Até agora tá suave. Mansãozinha de Resident Evil, rapaz. Que bacana. Tá ficando mais suave, né? Olha aqui, ó. Até o Luigi tá com menos medo. O jeitinho que ele tá correndo. Opa. Tá bipando alguma coisa. O Game Boy. Luigi. Professor Kuro. Tá detectando fantasmas fortes. Então... Virtuos insistos. Searches. Searches. For clues. Pesquisar pistas. Pesquisar pistas. Pegando os fraquinhos. Os fantasminhas de rato. Parece que legal. Ai! Meio dando. Beleza. Já limpei a área literalmente. Primeira salinha. Ele desaparece quando eu vazo. Então... Por isso que aquele fantasminha parece sendo ofensivo. Eita pompa. Portinha fake. Que legal. Quer dizer, legal. Pode falar, né? Perdi um pouquinho de vida, mas... Mario! Mario! Ah! Bota a porta fake news! Pô! Luigi meio... Luigi é azarado. É muito tonto. Rapaz. Ou é porta... Ah! Tá. Porta fechada. Ou é porta fake news. Mas a porta tem que abrir, né? Não? Ah! Então... Então... Os segredos. Os segredos estão lá naquele... Naquela salinha lá do... Fantasminha que não faz nada. Os segredos estão lá naquele... A CIDADE NO BRASIL O FANTASMA Coisa lá em cima não Não sei se o Luigi só interage com o aspirador aqui Guia de Ghosts de Reed Vamos ver o guia dos fantasmas Pi 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 papapom Se tivesse em português eu até entendi A CIDADE NO BRASIL 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 A E Tá lá vendo uma bolota ali Vem 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 Ah esse cara puliu Não sei o que essas pérolazinha faz Ih, o coração dele agora não ta batendo mais Tem um cogumelo preto aqui, não sei se vai estourar a minha mão Pegar essas pérolas, com que se fabricam os colares de pérolas? Deve ser uma chave aqui né Olha, aí brotou uma chavezinha Hehehe, Luigi's Mansion Essa aqui é da porta do final do corredor, beleza Show de bola, vamos dar um start, vamos só ver o que eu faço aqui Vamos voltando, vamos voltar para o hall Encontrar o nosso amigo Toad Vamos dar uma descidinha, vamos ver se ele ainda esta aqui né Temos muitos Toads Esse aqui é o Toad que salva jogo, então vamos salvar Beleza, jogo salvo E esse aqui pessoal foi apresentando o Luigi's Mansion do Gamecube Se você curtiu, por favor deixa o like Manda nos comentários aí Vou fazer uma enquete para ver aonde eu vou postar né Agora já ta postado E se vai ter sequencia ou não se for ser uma apresentação Espero que vocês curtam, vou trazer mais jogos de Gamecube se tudo der certo Muito obrigado por que acompanha até aqui pessoal Se inscreva no Retrogames BR 3.0 Se inscreva no Braseiro Se inscreva no Audio História 3.0 Já falei demais e até a próxima Música 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 Música